E aí galera, hoje nós estamos na cidade de Tucano, Bahia. Vou mostrar um pouquinho aqui do centro da cidade de Tucano. Cidade boa, pessoal. Cidade boa, pessoal. Cidade aqui é tranquila. O pessoal aqui é guerreiro, lutador. E é isso aí. É mais uma cidadinha aqui da Bahia. Vou mostrar um pouquinho aqui. Um pouco da cidade, do centro do comércio. E aí 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 Aqui é o centro da cidade de Tucano Ali Ali é um restaurante ali Aqui é um Um posto É um restaurante, o pessoal está comendo lá Comendo e vendo a paisagem lá E aí O pessoal almoçando ali, né Almoçando e vendo a paisagem da cidade É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL